Tudo isso que nós temos feito, obras e programas na área da habitação, da mobilidade, do meio ambiente, da saúde, da educação, é pensando nas pessoas. Nós vamos continuar trabalhando muito firme para melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Você sabe, na hora em que precisa, é com PT que você pode contar. Obrigado.